Mas eu só tenho 200. Vít! Para cima do gajo! Vít! Está sendo a derrubar de mim as velhinhas, mas já deu o que tinha dado. Vamos fazer uma coisa, Dona Brunada. Eu próprio ponho o resto por cima. O que fica é de um almoço. Está combinado? Vou para o meu cliente. Faço-lhe cá passaportes e documentos e viste essas merdas. Pai, é com o limão conindo! O tio já terminou o passaporte do Angolano. Há muita humildade para trabalhar. Procurem um rapaz chamado Vito. Ele trata de tudo. Então vieram a seguir o certo. Onde pode dar dignidade a esta gente? Podemos trazer-lhes uma vida melhor. E ainda ganhamos nem com isso. Tanta coisa boa para vocês virarem se querem virar logo português. Brasileiro tem algum? Eu engano. Para trás do africano. Vamos! 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 Vamos!